Pessoal, antes do vídeo começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pra esse Dublau Planet Cocô Miau! Dublau Planet, Dublau Planet Cocô Miau! Pai para Cocô! Miau! Cocô! Miau! Cocô! Cocô! Solange, pelo amor de Deus, me tira dessa piscina, tá com muito cloro e eu não suporto cloro! Eu não sei se você sabe, mas ontem eu fiz a tosa e tá acabando com todos os meus pelos! Ai, como é que eu faço pra sair daqui, por favor? Desjuta, mulher! Vem logo! Ai, vai ser! Eu quero saber quem comeu a planta do vaso, hein? Não fui eu! Não fui eu! Eu não! Não, foi você! É, eu! 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 Fui eu! Fui eu! Ai, que delícia! Essa coisa giratória, girando e nos limpando aqui no meio da rua! Adoro coisa de graça! Agora aqui, limpar meu sovaquinho e agora meu... Não posso falar! Quá? Dá um pouquinho de suquinho! Ai, olha só! Esse peixe não é bobo não! Gosta de uma branquinha gelada? Peixe danado é doido! Olha só! Tá gordinho! Tá gordinho assim porque toma muita cerveja, não é não, Ernesto? Olha aqui! Tá filmando daí também? Que peixe maluco! Rapaz, não é bobo não! É que peixe esperto! É dor demais! Olha, ele tá tomando tudo! Vai acabar com toda a minha latinha, rapaz! Mamadeira de adulto! Mama essa mamadeira de adulto! Eu não sabia que peixe gostava dessas coisas, não! Olha, que interessante! Olha! Gostou mesmo! O quê? Lá embaixo não tem essas coisas, não, rapaz? Eita! Um pouquinho de suquinho... Um pouquinho de suquinho... É, pô! O biscoito é amigo, gente! Ô, ô, fala pra ele! É, cara! Ô, não come esse biscoito não, viu, cara? Não come esse biscoito, cara! Tá maluco? Tá maluco? É, tá te mirando, cara! Vai, bobona! Agora tá na caixa, vai! Meu Deus! Pensa fora da caixa! Não consegue, né? Ficar dentro dessa caixa, pensar dentro da caixa, não vai sair da caixa! Ai, meu Deus do céu! Vai! Depois eu que sou animal! Ai, que lindo! Vai, bobona! Sai daí! Tá, eu que vou comer! Não, mas eu quero comer também! Mas eu que sou de touro, dá pra mim! Dá pra mim também, por favor! Dá um pouquinho! Eu imploro, mas eu sou de touro com a CD sem touro, então dá licença! Mas eu sou de touro com touro com touro! Mas toda a minha galáxia é em touro! Ô, Rorelin, vem ver essa nova coisa que o meu filho fez eu comprar, ô, Rorelin! Só que anda mais que a fã do Julinho! Rorelin, tem que deixar pra lá disso aqui! Ai, nossa, mulher! No Tinder parecia que você era menor! E no Tinder parecia que você era mais guloso! Cheio de fotinho no barco, potinho com vinho... Nossa, com esse casco você mata a turma do Mario Kart inteira! Caraca, como é que eu entro nisso aqui, cara? E aí, Jeff? Opa! Não, assim não, cara! Assim você não vai conseguir, sério, na boa! Eu vou dar uma giradinha aqui e acho que eu encaixo, né? Tem que girar três vezes! É tipo igual tampinha de refrigerante, né? Uhum! É só dar uma giradinha aqui e aí eu acabo encaixando, né? Você consegue, cara! Você é capaz! Ó, muito bem! Isso mesmo! Olha, que lindo! Tá confortável aqui, hein? Ah, essa cama é ótima! Eu sempre te falei! Ah, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, cara! O que será que eu faço com esse papel higiênico? Acho que eu vou fazer um caos pobre de múmia! Não, 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 não! Você tá de dieta! De dieta! Essa aqui é diet! Não é diet que eu sei! Não vem com esse papinho! Não, vem! Ai, eu quero! Vamos pra academia! Não, não! Deixa eu comer! Eu tô de dieta, mas só começa segunda-feira que vem! Vamos pra felino fit! Não, felino filete não! Vem! Ah, não! Pelo amor de Deus! Deixa eu manter meu território! Os caras vão encher o saco! Eles vão ficar mordendo meu rabo! Esse bico ficou pego meio mal cheio! Não, deixa! Deixa! Por favor! Achou que a gente não ia andar de gato coletivo? Achou errado, otário! Ô, Rorêlin! Eu já tinha falado pro meu filho que isso não é uma boa ideia, hein? Rorêlin! Que transporte pode comer a gente? Tem que deixar registrado isso aqui! Olha só que bochechudo! Bochechudo é a tua mãe de tanga! Eu vou pegar minha bundinha assada e esfregar na sua cara enquanto você estiver dormindo! Eu vou virar minha caixinha de areia enquanto eu estiver mijando! Eu vou mijar no colchão! Eu vou destruir a solução de casa e falar que foi você! Eu vou cagar no seu sapato! Eu vou arranhar o seu sofá e a gente vê quem que é o bochechudo! Bochechudinho! Olha que olhar de anjo! Aí! Aí! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Pelo amor de Deus! Acorda, cara! Você não vai acordar! Você não vai acordar! Sai daqui, cara! Deixa eu dormir! Louco, mancada, velho! Faz isso comigo, não! Posso dormir, por favor? Obrigado! Ah, tá bom! Não, acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Vai, acorda! Oi! Sai! Não me toca com suas mãos sujas! Você é muito inferior a mim! Sai, inseto! Sai de mim! Sai! Sai daqui! Eu não quero que você me toque! Sai! Eu vou te bater! Eu vou te bater! Eu vou te bater! Eu vou te moder! Socorro! Eu sou um ácaro aqui perdido! Eita, nós! Eu vou ter que tirar esse cara daí, cara! Deixa eu cavar! Deixa eu cavar! Deixa eu cavar! Vai! Você tá me ouvindo aí? Você tá me ouvindo? Oi! Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Oi! É, você tá me ouvindo, né? Porque senão eu estaria falando oi! Oi! Alô! Oi! É, eu tô tentando tirar você daí do colchão, cara! Ah! Eu me prendi numa linha aqui! Tá bom! Vou tirar você daí! Olha só que bochechudo! O bochechudo é a tua mãe de tanga! Eu vou pegar a minha bundinha assada e esfregar na sua cara enquanto você estiver dormindo! Eu vou virar a minha caixinha de alheia enquanto eu estiver mijando! Ai! Ai! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Você não vai acordar! Você não vai acordar! Sai daqui, cara! Dá um pouquinho de suquinho... Olha lá! Ele tá mamando tudo aqui! Olha só! Eita! Ele gosta de uma branquinha gelada, viu? Ui! Ele não para! Dá um pouquinho de suquinho... Dá um pouquinho de suquinho... Você quer mais? Eu dou mais pra você! Olha lá! Ih! Não vai lá embaixo não ter essas coisas não, rapaz? Ih! Lá embaixo não tem essas coisas não, né? Você gosta daqui da superfície, né, doido? Como é que eu vou me encaixar aqui agora? E aí, Jeff? Opa! Tem que girar três vezes! Girar três vezes? Não, assim você não vai conseguir, cara! É, não fica confortável, eu não tô conseguindo! Girar três vezes, né? Isso! Deixa eu ver se eu consigo... É igual tampinha de garrafa, né? Pra direita! Pra direita? Isso, exato! Peraí, direita é aquela aqui... Aquele... Peraí, aqui, ó! Isso, mais uma! Dá uma rodadinha, uma vez, deitou... Ah, muito bem! Agora sim! Ficou confortável! Não, peraí, não sei! Então, alguma coisa tá me incomodando aqui... Sai, eu que vou comer! Ai, eu quero comer também! Não, mas eu que sou de touro! Ai, mas dá licença, eu quero comer, por favor! Sai, eu sou de touro, me dá! Eu sou de touro, posso entender sem touro! Mas eu sou de touro com touro com touro! Ah, e toda minha galáxia tem touro! Eu quero saber quem comeu a planta do vaso, né? Fui eu! Fui eu! 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 Fui eu! Eu falei! Mas, nossa, mulher, no Tinder parecia que você era menor! E no Tinder parecia que você era mais guloso! Cheio de fotinho no bar, fotinho com vinho... Ah, nossa, com esse casco você mata a turma do Mario Kart inteira! Eu gosto da Mariah Carey... Vocês sabem quem é, Abby? Sempre quis dar o selinho nela... Vocês conhecem a piada do não, nem eu... Me acordei bosta? Não... Pessoal, a Guaxinim tem um recado importante pra dar pra vocês. Fala aí, Guaxinim. Oi, pessoal! Eu sou a Guaxinim! Se inscreve no canal do Manulela! Tchau! Deixe seu like também! Olha que linda mãe linda! Se você quer ver o seu pet sendo dublado pela gente, é só você marcar no seu Instagram, no seu feed, Meu pet no dublado, a gente vai estar olhando todas as hashtags lá e pegando os vídeos pra dublar aqui pra vocês. Ai, que legal! Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Manulela, no Twitter, arroba Manulela, no YouTube mesmo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta a parte que você mais gostou. Os melhores comentários eu vou fixar no topo e eu vou dar coração. Ah, não esquece de me seguir também na Twitch TV, que é Manuleira Joga. O nosso grupo no Facebook, que é Cocô Miau! Cocô Miau! Pede autorização pra entrar e você entra lá. Meu Deus! Ai, caralho! Temos aí o dublador do Rick e Mori que participou desse Dubla o Planet aqui, que foi o dublador do Mori, o Renan Alonso. É, quinta-feira no canal vai sair uma entrevista com ele, fica de olho no canal, ativa o sininho pra você não perder essas informações aí. Se você quiser comprar uma camiseta dessa aqui, do Rick e Mori, Paz Entre os Mundos, além de muitas outras camisetas aí, www.capsulashop.com.br Você tem 10% de desconto usando Manuleira 10 e já tá rolando uma promoção lá na Capsula Shop de 3 camisetas por R$99, Ou seja, 3 camisetas por R$99, sai cada uma por R$33, então pensa bem aí e vai lá, www.capsulashop.com.br É isso aí galera, agora fica aí com a mulher da preguiça, it's the dream! Soco, soco, bate, bate, soco, 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 eu não quero brincar! Soco, soco, vira, vira, soco, 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 bate, bate! Eu não, eu ainda tô vivo aqui dentro, socorro, alguém me ajuda por favor, socorro! Enquanto o biscoito é comido pelo hamster e o hamster é observado pelo gato e o gato é observado pelo outro gato que na verdade está observando o hamster, eis que surge uma batata! Você me jogou, me jogou fora, eu sou seu pai, Luke, I double die you, motherfucker, procurando Nemo, faz um remix comigo, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, big girls don't cry, Ai, eu sou o rei do mundo, eu rio na cara do perigo, que a força esteja com você, bonde, James, bonde, eu vejo gente morta, o tempo todo, meu precioso, então nós temos um problema, ao infinito e além, dadinho caralho, meu nome é mulher da preguiça, É um problema, eu sou o rei do mundo, eu sou o rei do mundo, eu sou o rei do mundo,